O dia que tentaram burlar o cunamata O furo do teu nariz tá muito alto, tá maluco, né? Você tem que fazer a operação pra diminuir esse nariz, mano Falando no cão, fala baixo, né? Você vai baixar o preço Então como? Não tem como, então vou levar de graça, né? Cala a boca, cala a boca, né? Você vai baixar o preço então, né? Eu tenho fome em casa Tenho fome, então vou te dar carne e vou levar o cão de graça, né? Corta, corta, corta Corta Vamos conversar Vou levar o cão, tchau, né? Dá o meu cão Você gritou alto, né? Corta, corta, corta Corta